Esse túnel de sangrar é pra dar uma figura mesmo, viu? É difícil, é difícil e é fácil ao mesmo tempo, viu? E você, perdoa? Já foi perdoado? Eu convidei hoje pra conversar com a gente a psicóloga Angela Echelli pra conversar sobre a sessão e também com a Lucila Moura, também psicóloga das duas pessoas. E aí, vamos tentar, vamos tentar entender? Ed, eu pra você, o que significa o perdão? Quando eu estava assistindo, a impressão que eu tive foi justamente essa, que quando as pessoas falam que eu não perdoe, você falou assim, ah, quando é dinheiro as pessoas perguntam, então não, quer dizer, tem... Perdão amigo, perdão, vai ter namorado, não. É, tem classificações, né? Aí me veio a questão de que, na verdade, às vezes, parte de uma equipe com relação ao conceito de perdão. Algumas pessoas consideram que perdoar, é esquecer, é aceitar, é ser colivente com aquela atitude da pessoa. E, na verdade, perdão não tem a ver, a gente já falou sobre isso, né? Não tem a ver muito com o outro, tem a ver mais com você. Me explica, de repente, essa história aí, né? Como, assim, aconteceu uma situação, que não foi uma situação tão feliz, mas não foi uma situação que tá isso, feliz, tão feliz, muito feliz, muito feliz, né? E aconteceu que eu fiquei, não fiquei bem com a situação. Ficou com raiva, fiquei com raiva, exatamente. Esse é o primeiro momento. Aí, isso é o primeiro momento. Não deu? Isso é o primeiro momento. E aí, 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 isso é o primeiro momento. É o problema dela, às vezes, né, que desencadeia em nós, porque foi que nós nos relacionamos. Como é que a gente administra essa situação, por exemplo, numa traição no relacionamento? Eu acho que na questão da traição, o que desperta mais rapidamente essa reação de não perdoar é de não ser corrivente. Porque se eu aceitar, eu vou ser traída novamente. Seja nesse relacionamento ou no próximo, é bom que fique claro que eu não aceito. Porque aí as pessoas confundem o conceito de perdão com o ponimento, com concordar com a outra pessoa. E não com compreensão, com ressignificar o que aconteceu. É, exatamente. Porque, realmente, às vezes a gente acha que, ah, eu estou perdoando, significa que eu estou reforçando isso, eu estou aceitando. E, realmente, não é isso. Eu estou compreendendo, inclusive, quando eu perdoo, eu posso fazer duas coisas. Eu posso ressignificar aquele relacionamento ou, simplesmente, tirar a conclusão que não vale a pena manter. Ressignificar seria dar uma outra olhada. Para que não vá, aprender, como você disse, quais eram as carências desse relacionamento, que espaços que estavam vazios ou mal preenchidos. É bem complexo, realmente. Porque cada caso é diferente, é único, né? Cada vida, cada pessoa. Quando se namora, me diz uma coisa. Você acha que a pessoa que perdoa, por experiência de clínica, de vida, você acha que a pessoa que perdoa é uma pessoa que vive? Porque o ato de perdoar não é tão fácil, muitas vezes, quanto parece, né? Mas a pessoa que consegue, que na hora da situação, do fato, diz, nossa, tá, eu tenho direito de ficar com raiva, eu tenho direito de ficar triste, eu tenho direito. Mas, depois, se passar aqui, a pessoa que consegue compreender o outro, você acha que ela vive melhor? Pronto, com certeza. O fato de você conseguir vivenciar o perdão, isso significa que você realmente vai ter mais bem-estar, né? Hoje existem vários estudos que comprovam que as pessoas que não perdoam, que têm a ficar do mundo. Isso é muito bom. Sabe de questões, porque realmente guardam muito. E a sabedoria popular fala muito disso. A sabedoria popular fala que guarda zera. Não precisa ser azedada. Passei. É, eu acho lindo. Isso é tóxico, né? É. O ressentimento é... Exatamente. É um lixo e realmente, o que é que vai gerar? Até a sabedoria tão grande que você azeda, você vai ficando amarga, você vai ficando aquela pessoa que, às vezes, na convivência se torna um pouco mais difícil. E você vai trazendo aqueles maletícios para o seu organismo. Então, é sabedoria também, tentar compreender o perdão e usá-lo como uma forma de você também se libertar enquanto ser humano, você crescer enquanto ser humano. Angel, a gente está falando aqui que perdoar é muito bom, muitas pessoas já sabem. Mas eu tenho poucas referências, poucos ensinamentos, vivências a respeito disso, certo? Eu não... Isso que você está falando é muito importante. Eu, porque eu tenho que entender primeiro o que significa que eu tenho que passar por algumas experiências de vida, ensinamentos mesmo, para que eu possa ter uma visão mais ampla sobre tal situação. Eu não consigo perdoar. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, e eu não consigo perdoar. Essa pessoa tem algum método, tem algum passo a passo para que essa pessoa, hoje, agora, depois de eu ter esse programa, comece a ter uma vida mais leve, uma vida mais liberta, mais viva. Primeiro passo é reconhecer. Para você poder reconhecer as limitações do outro, você precisa reconhecer as suas. Então, reconhecer que você não consegue. Se você não consegue, provavelmente isso tem a ver com a sua história. O ato de perdoar e outras características de personalidade, de caráter, tem a ver com o que você aprendeu na sua família, com as vivências que você teve. Então, assim, depois de um perdão, fica mais fácil, os próximos dias, né? Porque você vivenciou e aprendeu aquela situação, aquele passo a passo de estou com raiva, estou frustrado, reconheço. Primeiramente, a pessoa fica nesse lugar de vítima. Depois, ela consegue já ter o que a gente chama de distanciamento específico da situação. O que é isso, né? Que tem que ter capacidade de empatia. Se colocar no lugar do outro, para você poder fazer isso. E também conseguir ver a situação como se você estivesse de fora. Porque, às vezes, essa pessoa que não consegue ver, ela consegue aconselhar um amigo. Uma amiga? Olha, entenda. Se você faz, mas isso é possível fazer dentro da sua própria situação, da sua vida. Você tentar se distanciar um pouco emocionalmente, né? Depois que passar esse primeiro momento de estordão, de raiva. E olhar para aquela situação e dar o valor que ela tem. E, às vezes, está sendo super valorizado, o defeito da outra pessoa, o ato. Então, o primeiro passo é reconhecer que você tem uma dificuldade. Que você esqueça de trabalhar isso. Que isso vai ser bom para você. Como eu já disse a outra vez, nem que seja por egoísmo. Por você saber que isso vai fazer bem para você, você tentar. E outra coisa, acho que é muito relevante, né? Até enquanto a psicóloga está colocando a questão da atração dentro das empresas, é o perdão do início de trabalho. Que é uma situação também bem delicada. Mas, assim, é importante que cada colaborador reflita sobre isso. Porque ele vai sempre ter uma convivência com aqueles colegas no dia a dia. Então, realmente, é reconhecer que ninguém é perfeita. E que no dia a dia de trabalho, nessa equipe, já alguém que tem, vão acontecer situações que eu vou ter que compreender aquele meu colega. No ano passado, na empresa, a gente fez uma ação do dia do perdão. Ah, que ótimo! E hoje também faremos. É com mensagens. Vamos dar um abraço no colega. Vamos trabalhar isso também. Qual a empresa? Porque eu trabalho na FAO, na Faculdade Natal. Na FAO? Parabéns para a FAO, por essa iniciativa, viu? É lindo. É lindo. Zerar essa conta, né? Zerar essa conta e tomar um dia de trabalho mais agradável. Interferindo o clima organizacional esse dia a dia também. Que bacana. Olha, por um momento aqui, estamos com três segundos de silêncio. Aí, já acabou de falar, gerou um silêncio. Eu acho que você está trazendo uma paz tão grande, assim, de... Espero que essa paz esteja invadindo a sua tela aí. Porque eu estou aprendendo muito nesse bate-passo e eu quero agradecer. Eu acho que, vez por outra, poderíamos falar mais sobre a Fernanda, né? Também. Eu quero agradecer as duas psicólogas lindas que estão conosco aqui hoje. A Lucila tem um sorriso que não para. Impressionante. Impressionante. E a Angel com esse brilho, com a sabedoria, as duas, assim, quase um brasileiro grande falar com a Angel Lettieri, psicóloga. E com a Lucila Moura, psicóloga. Você que está em casa aqui, que é o contato de alguns profissionais que passam aqui por nós, né? Você consultou aqui da Lucila, do perfil da Lucila de Trabalhar, da Angel Lettieri. Você pode ligar para a nossa produção através de 3, 2, 3, 4, 1, 2, 2 e pegar os contatos das meninas. Muito obrigada. E hoje eu vou propor o desafio a mim mesmo. Vou perdoar alguém. Deixa eu ver quem que falta, meu Deus. Deixa eu ver se falta alguém. Não, não está grande, não. Vamos ver quem que tentou uma coisinha, porque muitas vezes uma palavra que não foi tão boa besteira. Se transforma muitas vezes em um mal-estar entre duas pessoas. E quem sabe, eu estou lendo o livro, O Poder da Gentileza. Fala aqui, nossa, você dá um biscoitinho, diz que está linda. Dá um sorriso. Isso já muda. É feito cadeia, né? É feito cadeia. Isso é feito. Corre a gentileza. O efeito que causa, a gente não tem noção. Muito obrigada, senhora, por falar com vocês. Obrigada, Ana. Parabéns. E para ter. E para ter. E para ter. Muito obrigada. Para cuidar, por ficar por aí. Que uma ótima tarde para você. Um ensino de final de semana. A gente se encontra com muito perdão. Segunda-feira que vem, 11h55. Fica um beijo. Tchau, tchau. E aí? 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 E aí?